A dor e a mentira só fazem chorar Mas o meu mundo é especial Como uma árvore eu sou Sempre rumo ao céu, sozinho eu vou Meu mundo eu vivo sem ninguém Eu vou além, sozinho Eu tentei fugir, não queria ver Mas o nosso amor é o que me faz viver Há um mundo assim, feito só pra nós E eu quero que o mundo inteiro Ouça agora a nossa voz Calmo com a brisa, chamas no olhar Uma vez entrado, você vai ganhar São soldados sem qualquer valor Tô luz e sem jeito algum Mas não vou desistir de nenhum Há de todos os seus sonhos O que mais desejou Vai virar a novidade Você já conquistou Só você vai encontrar Liberdade pra viver E um dia então será Como um grande homem deve ser E um dia então será 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 E um dia então será